Nesse vídeo eu vou te mostrar mais algumas soluções bem rápidas para estar resolvendo o erro do Fortnite de não querer abrir. Então, sem rolação, bora para o vídeo. Bom galera, na primeira solução, a gente vai abrir a Epic Games como administrador e vai estar iniciando o Fortnite dessa forma. Então, para estar fazendo isso, a gente vai clicar em cima da Epic Games com o botão direito do mouse e vai até executar como administrador. Vamos dar sim no aviso. Agora vamos esperar a Epic Games abrir. E agora galera, você vai simplesmente iniciar o Fortnite e provavelmente vai estar corrigindo o erro do Fortnite de não querer abrir. Então, a primeira solução é abrir a Epic Games como administrador e inicie o Fortnite dessa forma que provavelmente vai estar abrindo. Agora, na segunda solução galera, você vai simplesmente reiniciar o seu computador que isso provavelmente também pode estar resolvendo o erro. Então, reinicie o seu PC e tenta abrir o Fortnite para ver se resolve. E a terceira solução galera, é você ficar tentando abrir o Fortnite sem parar que uma hora ele acaba abrindo. Às vezes acontecem alguns bugs e erros que são temporários, então é só você ficar abrindo o Fortnite que uma hora esse erro some e você consegue abrir o Fortnite normalmente. Então é isso galera, a primeira solução é abrir a Epic Games como administrador e iniciar o Fortnite dessa forma. A segunda é você reiniciar o seu PC e tentar abrir o Fortnite. E a terceira é você tentar abrir o Fortnite várias vezes até esse bug ou erro do Fortnite sumir para você conseguir entrar nele. Então é isso galera, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.